Música Uma mulher que muito me inspira é a minha mãe, Sandra Laternaia. Minha mãe foi professora de escola pública por toda uma vida. Ao se aposentar, começou a trabalhar numa instituição de idosos. Lá, diariamente, presta todos os auxílios necessários e, principalmente, dar carinho e acolhimento para aqueles idosos que não possuem a família perto de si. Esse olhar ao próximo, esse olhar coletivo, muito me inspira na minha vida como cidadã e como promotora de justiça.